Domingo de sol, o clima tá mandando, ative uma blogueirinha, cada um treinão não guerreou 110 já tá lavando, já ajustei o freio, ela é Patrícia e eu sou maluco Eu gosto de moto e ela do motoque, eu gosto de moto e ela do motoque De feita safada brota eu tô com os meus fiéis, toma penetrada na minha porta 110 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 O problema é nada Toma penetrada na minha porta 110 E vim com a...